Essa história começa quando eu tinha 4 aninhos de idade. Foi quando eu comecei a entender o que a minha mãe falava quando ela falava que eu era muito seca, que eu era muito magra e que não era bonito. Bonito eram meninas fortes e saudáveis. E pra isso eu precisava de ser um pouquinho gordinha. Então, dos meus 4 aninhos, até o começo da minha adolescência, a minha vida era comer pra engordar. A minha mãe me forçava a comer. Ela me obrigava a comer. Colocava mais comida, deixava levantar da mesa só quando eu terminava de comer tudo. Eu chorava, eu sofria. E na escola, sempre eram apelidos, porque eu era muito magrinha. E sempre fazia um piadinha sem graça comigo. E isso me deixava muito triste. Então, eu passei a minha infância inteira lutando contra o meu corpo pra poder ganhar peso. Mas quando eu cheguei na minha pré-adolescência, que veio a famosa menstruação, o meu organismo, os meus hormônios, eles fizeram assim, e aí o jogo virou. Eu simplesmente encortei. Os quadris que eu nunca tive na vida, eu passei a ter. E aí eu comecei a ficar mais forte. Então, finalmente, eu poderia ser feliz. Mas foi quando eu comecei a escola nova, porque eu tinha saído da infância, eu fui pra pré-adolescência. Então, a gente mudou o ensino, a escola. E lá, as minhas colegas, que pra mim eram minhas amigas, elas sempre falavam sobre corpo, sobre estereótipo, sobre padrão, ser padrãozinha, isso e aquilo. E pra minha infelicidade, eu era gorda na visão delas. Então, elas sempre falavam, sabe, que eu era cheinha, que eu era gordinha, que eu era tudão. E isso começou a me fazer muito mal, porque eu não era gordinha, ou será que eu era? E eu comecei a comprar essa ideia, que de fato, eu tava gordinha mesmo. E ali começou o meu processo de emagrecimento. E ali começou uma fase da minha vida, que eu lutei a infância inteira contra. A infância inteira eu lutei pra engordar, pra chegar na pré-adolescência e contra tudo isso, pra emagrecer. E eu comecei a ficar muito magoada com isso, muito perturbada. Comecei a fazer dietas malucas, comecei a ficar uma semana sem comer, comecei a tomar água com limão todos os dias, pra tentar raliar o sangue, pra tentar, sei lá, fazer tudo que eu via na internet, eu tava fazendo. E isso começou a ser uma perseguição dentro do meu psicológico. Mas pra mim, a linha do gatilho, foi o dia que eu tinha emagrecido 3 quilos. E eu tava muito feliz por ter emagrecido 3 quilos. E quando eu cheguei nessas colegas, que eu falei que eu tava feliz porque eu tinha emagrecido 3 quilos, uma delas virou e falou assim, nossa, mas nem parece. E naquele momento, foi quando eu comecei a desenvolver bulimia. eu comecei a comer e a vomitar, porque eu comecei a não chegar aí pro meu organismo a tempo de me engordar. Então, eu comecei a enfiar o dedo na goela pra vomitar. E assim foi. Eu comecei a enfiar um dedo, dois dedos, três dedos. Quando eu me vi, eu já tava colocando quatro dedos na garganta pra tentar abrir a minha goela, pra tentar vomitar, e já não estava mais funcionando. Foi quando eu tive a brilhante ideia de usar uma escova de dente. Esse objeto. Eu comecei a colocar a escova dentro da minha goela pra tentar vomitar. E funcionou. E aí, eu comecei a usar a escova. Mas aquilo já tava me fazendo muito mal. E pra mim, eu percebi que eu tava cometendo um grande erro o dia em que eu enfiei uma escova na minha goela e saiu sangue. O dia que eu vomitei sangue, que eu olhei pra pia, que eu olhei pra mim no espelho, veio tudo à tona. Eu notei que nenhuma das minhas amigas estavam comigo. Ninguém tava ali pra me ajudar, pra me socorrer, pra me apoiar, sabe? Pra estar do meu lado e eu tava acabando comigo mesma. E como eu já tava mais grandinha, eu me dei a liberdade de ligar pra um psicólogo e falar pra minha mãe, mãe, eu marquei um psicólogo pra mim. Porque até então, a minha mãe e o meu pai não tinha percebido. Pra eles, eu sempre estava com mal-estar. Sempre tava com mal-estar, com mal-estar. Eles não viam o que eu fazia e é óbvio que eu não contava. Quando eu cheguei no psicólogo, o psicólogo me encaminhou pra um psiquiatra. Na hora. Ele falou que o meu caso já era de psiquiatria. E foi quando o psiquiatra me diagnosticou e ele me mostrou que o meu índice de massa estava normal. eu falo, fica parecendo que eu era obesa, sabe? Que eu era assim, extremamente acima do meu peso. Não! Eu só tinha criado corpo, eu só tinha criado cadeiras aqui, sabe? Eu só tinha ficado encorpada. E aí, com isso, eu comecei a identificar o que aconteceu comigo uma época também. Porque eu cheguei a mudar de escola e na outra escola, eu não era mal vista, ninguém falava do meu corpo, isso não era problema pra ninguém, ninguém tava nem aí pra isso. Só que eu tive que voltar pra escola antiga no meio do ano. E eu lembro que um dia eu cheguei e as meninas estavam falando de obesidade. E eu fui falar que esse assunto era chato e que na outra escola não tinha isso. E uma das minhas colegas ainda me respondeu, lá não tinha isso, aqui é diferente, aqui a gente fala. Então, eu sempre me sentia menos, eu me sentia humilhada, eu me sentia... Isso acontecia pelas pessoas que estavam no colégio, não pelo meu corpo em si. Elas me fizeram acreditar que eu era obesa. E como a minha mãe sempre falou que ser forte era sinônimo de saudável, ser gordinha era bonito, eu comprei com muita facilidade a ideia delas. Mas não era nada disso. Pra eu me apegar na ideia de que quando eu mudei de escola e mudei de ciclo, isso não era um problema pra mim. Que eram realmente as pessoas que faziam eu acreditar no problema que eu mesma estava desenvolvendo. Depois disso, eu passei a ser completamente diferente, a me ver com outros olhos, a não permitir as pessoas falarem o que elas quiserem de mim, nem do meu corpo. Eu me amo, sabe? Não tô em cima do meu peso, nunca estive em cima do meu peso, eu super me aceito. E fica um exemplo pras meninas que às vezes sentem a prática do bullying, sentem as pessoas falando de você, do seu corpo, da sua vida. Não deixe com que isso aconteça. Se imponha, se ame, que depois fica tudo certo. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Eu achei essa história muito interessante pra vocês terem noção de como a opinião de uma mãe pode formar a vida de uma criança. porque até ela chegar na adolescência, que é o momento em que ela começa a ter uma opinião própria e formada sobre algumas coisas da vida, a opinião da mãe e do pai é o que faz o psicológico dessa pessoa. Não existe padrão de beleza. Quanto mais a gente entende que cada um tem o seu perfil, tem pessoas que é mais magnita, tem pessoas que é mais cheinha e tá tudo bem, não existe perfeição, a gente não tem que ser igual ao outro, a gente tem que ser agradecido com o que a gente tem. E pronto, quando você começa a entender isso, você fica mais bonito, não vai ser o seu corpo, não vai ser o tamanho do seu peito, vai ser a educação que você tem, a empatia que você tem, a forma que você sorri fala muito mais do que a roupa que você veste ou o jeito que você acha que você tem que ser, o peso que tem que ser, não tem nada disso não, gente. Então, para os pais, fica aí uma dica para ensinar a criança a se amar desde criança mesmo, enaltece aquela criança, faz ela se amar, que ela vai ser uma criança, ela vai crescer segura, ela vai ser uma adolescente seguro, vai ser um adulto seguro de si, que se ama, que se impõe, sabe, que não passa por nenhum tipo de frustração, nem de desenvolvimento. Esqueci de contar um detalhe dessa história, essa menina desenvolveu vários problemas, né, ela teve até um problema digestivo por conta da anorexia, ela teve que fazer vários tipos de tratamento porque o estômago dela estava em disfunção, estava funcionando de uma forma errada. para você ver que tudo tem consequência, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se você já passou por qualquer tipo de situação, mande sua história, curta, comenta, compartilha, comenta aí no vídeo, um beijo, e até o próximo vídeo.